bom dia bom dia bom dia tudo bem com vocês meus amigos meus amigos olha só como que está o nosso lago de peixe hoje olha que coisa mais linda os tambaques grandes desapareceram olha eles aí no fundo geralmente eles ficam lá no cantinho ali como hoje está um sol gostoso eles apareceram olha o tamanho dos monstros tem tambaques aqui de 3 kg viu meus amigos meus amigos hoje estava conversando com um amigo meu e a gente estava relembrando há oito anos atrás eu falei com ele que eu ia fazer um lago em casa ea criar peixe ele falou que eu era louco porque não tem como criar peixe em casa que eu não tenho a nascente eu não tenho corvo não tenho nada aqui e é impossível criar peixe assim aí eu falei com ele que eu ia fazer eu tinha o sonho de ter peixe em casa e eu vou ter peixe em casa esse era meu sonho então eu iria correr atrás então eu comecei a estudar o assunto aí eu encontrei alguns sites alguns canais que tinham lagos ornamentais e até mesmo tanque de peixe para venda no sistema de recirculação de recirculação de água aí eu me aprofundei no assunto e eu vi que era possível sim que era capaz no momento eu só achava que a gente conseguia fazer aquários e eu vi que o lago ornamental na verdade é um grande aquário um grande sistema que a gente faz para dar uma condição boa para o peixe viver aqui ó e olha só a qualidade dessa água esses peixes tem oito anos que eu crie o peixe esses peixes aqui deve ter dois anos e meio a três anos que eu vou renovando os peixes vocês podem ver que tem peixe pequeno peixe maior olha só tem filhote de peixe então eu vou tirando os peixes maiores e colocamos pequenos os únicos peixes mais antigos que eu tenho são essas carpas que era ali e tem mais duas carpas mais escuras aqui então meus amigos não vá na ideia dos outros se você tem vontade de fazer uma coisa corra atrás pesquise estude bastante veja que o que você quer está dentro da realidade porque às vezes a gente arruma umas coisas que fica inviável de fazer mas de acordo a sua condição você faça quando eu comecei eu comecei só com esse tanque azul aqui ó só com ele era de 10 mil litros um tambor eu vi que deu certo aí eu investi nesse tanque maior e olha o resultado pra você quem tem interesse o que você vai precisar pra fazer é uma bomba d'água um filtro biológico se você quiser uma água assim um esterilizador ultravioleta e você vai ter esse resultado se você criar peixe pequeno é mais fácil ainda eles consomem pouca ração e dão bem menos trabalho olha só esse aqui é o tanque de é bem mais lombarins é bem mais fácil trabalhar com peixe pequeno eles dão bem menos manutenções do que os peixes grandes e olha só ali é meu filtro ali minha bomba aqui os peixes grandes o gasto não é alto para manter é o mesmo gasto se eu tivesse um aquário única coisa que vai aumentar aqui é a quantidade de ração mas o consumo de energia desse lago em um aquário de 400 500 litros é o mesmo o consumo de energia é o mesmo a única diferença aqui é o consumo da ração como eu tenho mais peixes eu gasto mais ração mas tirando disso olha só se vocês tiveram alguma dúvida precisar de alguma ajuda para tirar dúvidas aí pode estar perguntando por aqui que eu respondo para vocês futuramente eu vou tentar disponibilizar um número para a gente conversar para a gente tocar ideia para a gente se ajudar mas no momento eu só tenho essa linha de contato espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem todos com deus aí e até o próximo vídeo o vídeo